Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma resenha, e mais uma resenha de um livro que fala do Flamengo, por isso que eu estou trajado com o Manto Sagrado, e dessa vez eu vou falar de Flamengo é Puro Amor, de José Lins do Rego. O José Lins do Rego é um dos principais autores brasileiros, né? Ele escreveu obras como Menino do Engenho, Fogo Morto, ficaram muito conhecidas, e escreveu mais de 1.500 crônicas sobre futebol no Jornal dos Esportes. Então, se quer saber um pouco mais sobre Flamengo é Puro Amor, acompanha com a gente essa resenha. Vamos lá? Bom, para começar a falar do Flamengo é Puro Amor, do José Lins do Rego, eu preciso dizer que essa edição, publicada em 2002, faz um grande compilado das crônicas que ele publicou entre 1945 e 1957. Só que as principais crônicas ali estão em 1945, inclusive que ele conta sobre os pracinhas que retornam da Segunda Guerra, principalmente até mais ou menos 1950, quando acontece o Mundial, né? Aqui no Brasil, no Maracanã, com a estreia do Maracanã, com o Maracanazo, com a derrota brasileira. Então, apesar do livro chamar Flamengo é Puro Amor, as crônicas não são só sobre o Flamengo. E aí ele escreveu essas 1.500 crônicas, mas nesse livro eles publicaram 111. No caso, as melhores fizeram uma grande seleção, né? É muito legal, na introdução feita pelo Marcos de Castro, que ele fala que o José Lins do Rego era um cara que era mais vinculado à Terra do que propriamente aos livros. E é por isso que ele se apega tanto ao Flamengo, porque o Flamengo é um time do povo, né? Um time muito conhecido e famoso por ter essa ligação muito popular. Então, o José Lins do Rego se liga muito ao Flamengo a partir disso, né? Outra coisa é que o título do livro, Flamengo é Puro Amor, não aparece em nenhuma crônica do livro. Na verdade, ele foi uma invenção do próprio Marcos de Castro e da editora na hora que foram publicar o livro, pensando que a relação do José Lins do Rego era de muito amor com o Flamengo. E aí as crônicas são muito divertidas, porque conta o dia-a-dia dos jogos, sabe? Ele faz crônicas do jogo que aconteceu ontem, no Maracanã, no estádio do Flamengo, no estádio das Laranjeiras. E aí zoa o amigo dele, Bertrand, o livreiro da civilização brasileira, que era um gordo que torcia pro Fluminense. Então, todas as vezes ele tá zoando. Ele conta de todos os momentos que ele encontrava com os jogadores e os grandes jornalistas ali na confeitaria Colombo pra falar sobre os jogos. Inclusive, ele encontrava muito o Heleno de Freitas, grande jogador do Botafogo. Então, a gente pode acompanhar uma grande história do burburinho do futebol brasileiro sendo modulado por dentro da cultura, né? E principalmente do Flamengo. E aí, isso que é o mais interessante, porque o Flamengo é tão popular que ele se mistura com a própria história do futebol. E não só do futebol carioca, mas do futebol brasileiro, né? Ao mesmo tempo, se eu fosse apontar uma crítica ao livro, também seria justamente isso. Eu acho que se algum leitor quer se aventurar pela história do Flamengo, eu diria pra não começar com o Flamengo é por amor. Porque além das crônicas não serem todas sobre o Flamengo, elas são muito pontuais a jogos que acontecem ali no momento. Então, elas tratam do fervo que o futebol tinha em toda a população, mas também deixa de capturar a história do Flamengo como um todo, né? Ele fala muito, por exemplo, de eleições presidenciais, falando do presidente Almirante do Vasco. E aí ele fala da ida da seleção brasileira pra jogar um sul-americano. E aí fala da vinda de um time inglês aqui pro Brasil. Fala da importação de juízes ingleses, como se isso fosse melhorar a qualidade do futebol brasileiro. Enfim, são muitas histórias. E aí, pra vocês, eu gostaria de ler só uma crônicazinha em relação ao Flamengo, pra vocês entenderem a dimensão da paixão que o José Lins do Rego tinha e expressava no Jornal dos Esportes. Que, inclusive, ele cita muito Mário Filho, que depois foi dar o nome do Maracanã, né? Pelo Flamengo. Então, em uma das crônicas que ele publica em 21 de setembro de 1946, chamada O Flamengo Merece Muito Mais, ele diz O Flamengo, como todos os clubes dessa cidade, é um elemento de preparação do espírito nacional. E mais do que qualquer um, vive, por todos os recantos do Brasil, nos entusiasmos dos seus adeptos, que são uma verdadeira nação. Se há um clube nacional, este será o Flamengo, criação do mais legítimo espírito de brasilidade. Flamengos são brasileiros de todas as cores, de todas as classes, de todas as posições. Flamengo é o senhor Eurico Gaspar Dutra, é o senhor Nereu Ramos, é o senhor Jurací Magalhães, é o meu rapaz do jornal, é o meu apanhador de bolas no tênis, é o grande Otelo, é o pintor Portinarem, é o Brasil de todos os partidos. E se o Flamengo tiver o seu estádio gigante, é porque merece muito mais. Tá bom, né? Vai acabar. E essa foi mais uma crônica aqui pra vocês sobre futebol, e dessa vez eu falo de Flamengo é puro amor, de José Lins do Rego. É muito interessante pra conhecer um pouco do futebol brasileiro na década de 40 e 50, a partir da visão peculiar de um grande escritor nacional, né? Flamengo é puro amor, é a dica literária, futebolística de hoje. Até mais.